Agora, neste momento, passamos a palavra ao senhor Francisco Victor. Muito boa tarde. O projeto Carajás, e aí inclua-se sim a antiga Vale do Rio Doce, hoje a Vale, as hidrelétricas de Tucuruí, recentemente hidrelétrica de Belo Monte, enfim, todos esses projetos. A própria pecuária extensiva, Sudã, tudo isso não foi criado por paraenses, nada disso. Aliás, nós podemos assegurar que um percentual muito pequeno da floresta amazônica foi desmatada por paraenses. Quem provocou o tamanho de desmatamento da Amazônia até agora são outros brasileiros, senão não os paraenses. A Amazônia até agora são outros brasileiros, senão não os paraenses. Mas todo esse extrativismo que foi introduzido aqui no Pará, ele acabou provocando uma ocupação desordenada, provocou também desastre ambiental e, ao final, o que nós encontramos aqui é quase a metade da população na linha de pobreza. E um percentual grande, abaixo da linha da pobreza. Essa região, portanto, ela é credora do Brasil. Tudo aquilo que se pensou para a Amazônia, seja no sentido de ocupação, expansão, de inserção da Amazônia ao país, ao desenvolvimento do país, de fato, como disse o doutor Siqueira, o resultado é um enorme fracasso. Nós estamos aqui trabalhando na cadeia agroindustrial da pecuária, portanto, somos produtores de proteína animal e estamos neste bioma Amazônico. O que poderia hoje, na ideia do ex-ministro Paulo Haddad, ser algo incompatível, eu defendo que não tem outro projeto melhor do que a própria pecuária, que até então, ela obedece a regra extrativista, para ela ser, talvez, não a solução, mas ela ser o ponto de partida para um processo de agregação econômica com base agroindustrial. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Há um tempo, entendemos que, mais do que justificar, defender e nos irritar com a visão de brasileiros e com a visão do mundo a respeito da Amazônia, uma visão de expectativa que não leva em consideração a história e a realidade atual, mais do que tudo isso, nós devemos mostrar as direções. Nós não acreditamos que possam trazer soluções para nós, a não ser o que a ciência, a tecnologia e a inovação estão produzindo para a humanidade. Mas as soluções, quem é capaz de organizar tudo isso, quem é capaz de assimilar tudo isso, e mais do que tudo, quem é capaz de aceitar tudo isso, não só como ideia, mas também aceitar como proposta, como providência a cumprir, somos nós mesmos que estamos aqui. E é assim que nós idealizamos o movimento chamado Aliança Aparentes pela Carne, é um movimento que reúne pecuaristas, indústria e varejo, procuramos os governos para poder discutir junto aquilo que pensamos, junto com os nossos governos, temos encontrado muito apoio do governo do Estado, temos procurado também aproveitar aqui a presença de instituições do governo federal para compartilhar aquilo que pensamos e planejamos para cumprir. E, recentemente, organizamos um evento em Marabá, e lá ousamos em apresentar um manifesto em que a pecuária paraense, não diferente da pecuária brasileira, assume o posicionamento de reconhecer o quão grave é o desmatamento e as queimadas ilegais. Reconhecer o problema é, digamos, o início de um procedimento correto que todos nós deveremos ter. Mas não só reconhecer, nós devemos também nos posicionar contrários a esse processo de ocupação desordenada que persiste no Estado do Pará, que persiste na Amazônia no todo, e observamos até em crescimento maior em outras regiões da Amazônia. E preocupa-nos demais, porque entendemos que a cada episódio que acontece na Amazônia, essa conta é repartida com todos aqueles que estão na Amazônia, no Brasil, e isso acaba ferindo interesses e provocando reações, como, eu não posso aqui deixar de citar, a proposta de solução do ex-ministro Paulo Haddad. Ele disse que, para resolver aqui o nosso problema, teríamos uma moratória de 10 anos, que deveríamos fixar em 80% a reserva legal, deveríamos impedir a utilização das áreas desmatadas, promovendo a regeneração, e deveríamos simplesmente desmobilizar todo o sistema financeiro para financiar atividades produtivas na região. Eu falo isso com respeito, mas lamento informar ao ex-ministro Paulo Haddad que todas essas situações já existem. Aquilo que era uma medida provisória do Fernando Henrique, de 1996, se tornou lei no Código Florestal. Então, 80%. A possibilidade de produzir em áreas desmatadas ilegalmente, ela ainda existe. Ou se compensa ou refloresta, ou realmente você é impedido de produzir, deixando que a vegetação se regenere. E, finalmente, posso citar aqui recentemente o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional já estão fazendo cumprir resoluções do ano passado que não são recentes também, não são inéditas, elas já são antigas, mas agora foram reafirmadas que praticamente inviabiliza financiamento do sistema financeiro nacional, seja público ou privado, para a região, se não observar critérios bastante rigorosos de controle de fornecimento e isenção de desmatamento e queimadas. Então, eu falo isso com respeito, mas digo que esta moratória, ela já está acontecendo. No entanto, o desmatamento tem crescido na Amazônia. O que mostra que a solução é muito mais complexa. A solução, ela não deve vir de cima para baixo ou deve vir de uma forma impositiva. O que estamos fazendo aqui com o manifesto e, ao mesmo tempo, com o projeto Pecuariando, é entender que a pecuária como ela existe no Pará, ela pode perfeitamente ser usada com tecnologia, com inclusão tecnológica, sobretudo dos pequenos produtores. Não se trata de nenhum assistencialismo aos pequenos, ao contrário, é porque entendemos que a pecuária é atrasada no Brasil, seja pequena, grande ou média propriedade. Mas ela é muito mais atrasada nas pequenas propriedades que agridem a lógica em fazer pecuárias em áreas de assentamentos rurais, o que poderia se dizer que é totalmente inviável do ponto de vista econômico. Mas a pecuária está lá, é atividade que ainda se adapta à nossa realidade de poucos serviços públicos, de infraestrutura ainda deficiente e, neste caso, prevalece o atraso tecnológico, a baixa produtividade e a única possibilidade de crescimento é através da expansão horizontal da atividade. De modo que a nossa compreensão é que nós temos que incluir tecnologicamente os pequenos percuaristas, nós devemos fazer isso reabilitando áreas degradadas, de modo que a gente possa, ao conseguir promover inclusão tecnológica, ampliar a diversificação da produção e, aí sim, a gente dar um passo, não o único e não o suficiente, dar o passo na direção de sair dessa armadilha de uma economia praticamente extrativista no estado do Pará e saltar para uma economia agroindustrial, agro-bioindustrial e, aí, naturalmente, com tecnologia e inovação, as perspectivas e as possibilidades aumentam. E foi, por conta de tudo isso, por entender que a compreensão interna, ela é o maior desafio que temos, falar para paraenses naturais e paraenses que escolheram o estado do Pará para viver, produzir, crescer, empreender, falar para dentro é extremamente difícil, falar para fora talvez seja até muito mais difícil e é isso que nos aproximou do Fórum do Futuro, é isso que nos deu a oportunidade de ser mais uns seguidores do ex-ministro Alisson Paulinelli. Nós vemos no ex-ministro ainda muita lucidez, vemos nele, aliás, é até uma, eu diria assim, até uma ingratidão dizer que vê no ministro lucidez. O ministro Alisson, ele é a lucidez em pessoa, nos momentos mais difíceis, na década de 70, 80 e agora, ainda inconformado, com tanta tecnologia gerada, com baixa tecnologia utilizada, ele se preocupa com os efeitos colaterais do crescimento desordenado do agronegócio mundial, de modo que nós ainda, em pleno 2022, nós deixamos de ter fome por falta de alimento, sim, mas nós passamos a ter fome por falta de renda, e não é eminentemente a falta de renda, é pelo alto custo do alimento. A tecnologia, ela não tem conseguido reduzir o custo de produção para baratear o alimento e este alimento ser acessível a todas as pessoas do planeta. A agricultura, ela não poderá dizer, essa agricultura tropical, ela não poderá estar realizada, enquanto ela não realmente investir maciçamente em tecnologia, em todos os locais com potencial produtivo, e aqui a Amazônia é o maior deles. Então, enxergar a Amazônia como uma área proibida é um equívoco, não é brasileiro, não, é um equívoco mundial. Nós temos espaço, nós temos luz, calor e água. É um desperdício não produzir na Amazônia, como também é uma insanidade destruir a floresta amazônica para produzir. Saber equilibrar essas duas possibilidades é um desafio que requer todos, e é por isso que nós pedimos socorro ao Fórum do Futuro, a todas essas cabeças, que nós concordaremos com elas, discordaremos delas, mas uma coisa, tenho certeza, nós precisamos, sim, dos senhores para que nos ajudem, que nos orientem, mas permitam que nós criemos as alternativas e nos ajudem a reverberar essas alternativas nos meios políticos, nos pontos de decisão, fundamentalmente naqueles, inclusive, países que poderiam estar prestigiando a produção amazônica, exatamente a produção amazônica, que começa a reagir e que começa a demonstrar que é possível a produção proibir, proteger a própria Amazônia. Então, nós formalizamos este manifesto, nós apresentamos o projeto Pecuariando, e nós firmamos um acordo de cooperação com o Fórum do Futuro, que nós apostamos muito, apostamos que ele seja realmente um ponto de partida para que a gente faça o convencimento interno, para que a gente produza conteúdo e que a gente possa comunicar o mundo e mostrar ao mundo que nós temos aqui um zoneamento ecológico, econômico, que nenhum outro Estado brasileiro tem, com validação nacional. Nós temos, desde 2009, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que já passou por três auditorias internacionais e que o nível de conformidade se aproxima de 90%. Nós temos aqui um sistema de restauração florestal criado pelos próprios produtores, que já está em fase de implantação. O governo do Estado, ele ousou e com muita coragem, ele criou a plataforma Selo Verde, que vai nos permitir tanto identificar pontos de desmatamento, como também desmatamento no fornecimento indireto, o que vai praticamente nos dar clareza de que a produção, a procedência da produção, não advém de áreas com desmatamento. Enfim, nós temos aqui um projeto de bioeconomia e o ano passado o Pará sediou o Congresso Mundial de Bioeconomia, firmamos esse projeto de bioeconomia para que a gente possa aprender a lidar com essa enorme possibilidade que o Estado do Pará tem. Então, sabemos que temos muitas virtudes, mas essas virtudes estão sendo ofuscadas pelo desmatamento crescente, produto de uma história que realmente não é exitosa, não nos permite orgulho da história que o Brasil produziu para a Amazônia. Volto a dizer que o menos culpado de tudo isso é o povo paraense e nós que fomos recebidos aqui no Pará e que somos tão valorizados aqui no Pará por virmos de fora trazer a nossa ideia de desenvolvimento, nós vamos ter que reciclar essa ideia e somos devedores do Pará para poder fazer a grande correção de rota e colocar o Estado do Pará e colocar o Estado do Pará na Amazônia no rumo que todos nós, hoje, em pleno 2022, entendemos que é aquele mais racional e razoável. Então, da minha parte, agradeço muito ao Márcio, ao Fernando, ao ministro Alisson, ao Carlos Melles, e com a autorização da discordância de alguns pontos, eu agradeço, sim, a participação neste evento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.